Meu! É meu! Devolve! Esquece! Você arruinou tudo! Além disso, o verão está quase acabando! Ah, já sei! Férias! Ah, sim! Ei! Você não está animada com isso? Ah! Isso é uma loucura! Vejamos! Uhul! Ei! Você pode querer ver as notícias! Devido a um forte furacão, todos os aeroportos estão fechados! Que pena! Acabou pra nós! Podemos pensar em algo! Truques de férias! É isso! Podemos construir o melhor acampamento de verão aqui! De jeito nenhum! O melhor acampamento será o nosso! Vamos ver sobre isso! O melhor acampamento! Seja bem-vindo! Uau! O melhor acampamento! Não entre! Como assim? Aqui! Sem Enidies! Fabuloso! Que seja! Nossa amizade não significa nada pra você! Já superei! Aposto que o nosso será o melhor! A competição continua! Por onde começamos? Preciso de um assento! Então vamos começar com uma cadeira! Cadeira de rede! Aguentando bem! Algo está faltando, no entanto! As borboletas vão salvar o dia! Peito! Um verdadeiro trono de fadas! Borboletas? É ridículo! É assim que uma cadeira deve ser! Experimente! Hum! Confortável! Claro! Tudo bem! Pra onde você está indo? Uma cadeira pede uma mesa! E uns doces por cima! Temos uma mesa também! E nossos doces têm um sabor melhor do que o seu! Eca! Doce, pessoal! Ah não! O que é? Como se tira isso? Preciso de ajuda! Mãozinha, se livre do doce! Senhora mãozinha! Muito obrigada! Oi, linda! Oi! Quem no mundo é essa? Opa! Noidinha nunca consegue entender! Pelo lado bom, vou ter uma piscina! Não só você! Vou inflar primeiro! Pessoal! Apertem o joinha para que minha piscina seja feita mais rápido! Pessoal! Apertem o joinha para a minha! Vamos ver quem ganha! Ah é? Eu tenho uma bomba! Ah! A minha bomba é mais forte! Ufa! Estou acabada! Mãozinha, vá direto ao ponto! Senhora mãozinha! Eu preciso de você! Você ajudaria? Podemos superar isso rapidamente como equipe! Estamos ficando pra trás! Já sei! É disso que eu preciso! Você está sendo louca! Seremos os primeiros! Ah, sim! Tenho mais assistentes! Senhora mãozinha! Prazer fazer negócios com você! Feito! O quê? Eu acabei também! Oh, mãozinha! Opa! Tenho que ir! Ah! Uma piscina precisa de água! Onde posso conseguir? Entrega? Eu gostaria de fazer um pedido! Você pediu água? Pedi! Despeje direto na piscina! Aham! Tudo bem! Vou só montar a bomba! Você poderia se apressar? Tá! Mais rápido! Ok! Isso não vai rolar! Espera! Incrível! Obrigada! Acabou! Preciso de água também! Tenho certeza que vou conseguir! Ah, sim! Águas pluviais! Polos filos! Mole que nem pudim! Enid? O que é isso? Opa! Não fui eu! Eu deveria estar decorando a piscina nesse momento! Uau! Tão fofo! Nada de mais! A nossa estará em outro nível! Lá em cima! O que é de tão bonito nos spikes? Era verde e rosas delicadas! São um verdadeiro negócio! Encantador! Flores! Vou colocar tule preto em todos os lugares! e correntes! Isso é uma bomba de banho? Eu amo esse doce banho de espuma! Preciso de mais! Não me deixe brava! Ah, não! Estou furiosa! Vamos arradar com nossa piscina! Deixe brilhar! Uau! Bebê! A piscina está pronta! Sublime! Querida! Quer dar um mergulho? Finalmente! Eu amo isso aqui! Senhora mãozinha! Massagem no couro cabeludo! Obrigada! A qualquer hora! Ainda não acabamos aqui! O que é isso? Mãos à obra! Ideia brilhante! Eu amo massagens no couro cabeludo! Aqueça os ombros! Legal! Pode querer aprender isso! Grande coisa! Isso é pra você! Divirta-se! Eu já volto! Valeu! Adoro bolhas de sabão! Eu odeio bolhas de sabão! Absolutamente não! Você pode enviar bolhas de volta! Divirta-se! Pronto! Não! Ataque de bolhas de sabão! Felizmente tem um blaster antibolha! De jeito nenhum! Não! Não tive a intenção! O que está acontecendo aqui? Onde está a luz? Que tal uma história pra dormir? Está pronta? Vamos nos acomodar! Era uma vez uma princesa num castelo mágico! Hum... Isso é literatura de verdade! Quando o monstro sobe à superfície, seus chifres brilhantes se elevam acima do mar, como se fossem periscópios! Você chama isso de história pra dormir? Se o mar está ficando raso, isso significa que o Kraken está subindo! Meu livro favorito! Que tal a gente sair? Muito bem por mim! Eu poderia usar uma caminhada também! Doce sonho! Já volto! Você iniciou a competição da piscina! Você não sabe perder! Isso é porque você perdeu! Elas estão brigando de novo! Podemos fugir! Boa vareta! E é multifuncional! Pra que você acha que servem os amigos? Uma farpa! Calma! Eu sei uma saída! Uma faca de serra? Não! E eu? Tesoura de jardim? Hoje não! Um machado? Isso é muito útil! Um aspirador? Mostre sua farpa! Dê a ela um adeus! Obrigada! Está resolvido! É um milagre caber na mochila dela! Onde está todo mundo? Notícia! Vem brincar! O que você está fazendo? Estou sem água! Estou com sede! Opa! Você é fã de suco de laranja? Vou espremer um pouco! Talvez eu não vá! Estou nisso tudo sozinha! Primeiro você esmaga uma laranja muito bem! Depois você coloca um canudo! Voa lá! Você tem suco fresco! Isso é criativo! A luz está de volta! Mãozinha? Que bagunça foi essa que você fez? Pra casa! Já! Mortícia! Mortícia! Estou quase terminando! Mortícia! Seu novo estilo realmente combina com você! Eu tenho que descontar! Eu estou louca por isso! Eu estou com sede! Que tal suco de melancia? Eu estou com fome! Corte a parte de cima da melancia! Misture a polpa! E adicione uma mini torneira! Uau! Quero ir primeiro! Tome um pouco! Tão gostoso! E é saudável! Eu tenho uma ideia! Você está com sede? Eu estou com fome! Me dê um segundo! Primeiro você tem que fatiar a melancia! É aqui que o machado vem a calhar! Parece gostoso! Tão delicioso! O que é de errado? Ah! É um almoço estranho! Eu gostaria que pudéssemos comer marshmallows! Afinal, estamos em um acampamento! Desculpe! Não é permitido fogueira aqui dentro! Mas eu tenho uma ideia! Me dê os palitos! Coloque marshmallows na torradeira! Pronto! Agora adicionando biscoito! Quem pediu um sanduíche de marshmallow aqui? Eu! Nham, nham! O que devo fazer? Mãe! Wandinha? Foi um marshmallow? Melhor assado de sempre! Bom apetite! Obrigadão pela ajuda, por sinal! Ah! Crianças! Estão cheias! Isso é uma mosca! Sai! Isso vai assustar! Não deu certo! Precisamos de um plano reserva! Estou com calor! Eu também! Eu tenho um leque! Espero que ajude! Um ventilador elétrico pode dar conta do recado! Um leque é melhor! Você tem que ligar o ventilador elétrico! Uau! Minha menina está dormindo! Durma bem! Todas as crianças estão cochilando! Hora de executar minhas tarefas! O que você está fazendo? Não preciso de testemunhas! Por que vocês estão gritando? Um novo jogo para vocês, meninas! Chato! Sabe, eu o adorei! Não é à toa! Vamos ver o que temos! Patrulha canina! Dispenso! Unicórnios são uma tendência quente! Bem, qual sessão devo bater com o martelo? Claro! Sério? Isso é o que eu chamo de martelo! Ganhei! Você quebrou uma coisa toda! O novo que eu vou fazer vai ser ainda melhor! Primeiro, você tem que cortar um anel de isopor! Uhum! Então, cobrir aleatoriamente com fita crepe! Cubra com tinta acrílica preta! Minha cor favorita! Quando a tinta estiver seca, remova cuidadosamente a fita! Desenhe uma teia de aranha em uma folha de plástico transparente! Momento clássico da Vandinha! Recorte! E pinte uma metade com tos do arco-íris para a Enid! Coloque a teia de aranha de plástico no anel! Coloque um mini mãozinha no meio! Devemos brincar? Uma perna de esqueleto é o caminho a seguir! Então vou usar uma bengala doce! Não posso! Mas cócegas! Você gosta muito de esmagar coisas! Então, qual jogo é melhor? Vote nos comentários! Adivinhem com mão! Certo! Uau! Esquerda! Eu amo essas ferramentas! E aí? O cara ranzinza! Deixa eu conjurar um pouco de meleca de slime pra você! Coloque dois slimes diferentes... E prenda o nariz! Bem, aperte! Está na hora de você assuar o nariz, amigo! Tudo bem, cara! Vou limpar seu nariz! Eca! Uh! Uma bebida chique! Como você pode beber isso? Você caiu nessa! É uma pegadinha! Vou fazer minha própria pegadinha! Vou fazer uma incisão no cérebro! E colocar slime vermelho nele! Mais algumas incisões ao longo do cérebro! Enid, confira! Ah! Como você achou isso? Aqui está minha bebida! Vou chamá-la de cerebrita! Vou vomitar! Não é tão ruim assim! É só suco de tomate! Vote em qual slime foi melhor! Oh! Que tristeza! Pobre Yurik! O que ela está fazendo? Vamos ver! Minha caixa de beleza de bruxa! Hora da maquiagem! Minha mãe sabe como se maquiar! É uma cobra! Impressionante! Vamos dar uma olhada mais de perto! Definitivamente a bolsa de maquiagem mais incomum de todos os tempos! Isso não é pra você! Eu sou a primeira! Solzinha! Ai! O que tem aqui? Tão colorido! Pode ficar, Enid! Essa é minha paleta de cores favorita! Agora vou fazer glos labial! Misture os ingredientes principais! Mande esses dois para um banho quente! Ah! A mistura derreteu! O que significa que é hora de adicionar pigmento! Mexa bem! E, claro, glitter! Não pode ficar sem ele! Voilá! Meu batom suculento está pronto! Incrível! Eu podia trocar de cores a cada minuto! Meus olhos não aguentam! Eu posso fazer meu próprio batom personalizado também! Preciso de pigmento preto, batom... E uma vela para feitiços de beleza! Isso é magia negra! Basicamente! É glos labial preto! Vamos dar uma chance! O batom é tão preto quanto a minha alma! Posso? Não, não, não! Vou chamar esse tom de viúva negra! Qual maquiagem é melhor? Você gosta do meu visual? Colorido demais! É um buscante! Mãozinha! Pessoal, por favor, apertem o joinha para que o Mãozinho acorde mais rápido! Não tem que dar uma mão ao Mãozinha! Acorda! Por favor, pessoal! Curcam esse vídeo! Não podemos deixar o Mãozinho morrer jovem! Ufa! Obrigada! Entrega! Quem é você? Esse cara não me parece tão inteligente assim! Frank é totalmente sem cérebro! Aqui! Você pode pelo menos usar o da Upila! Pare! Esse cérebro não serve! Aqui tem outro! É maior! Entrega, senhoras! Alô? Eu já chego aí! Tenha um bom dia! O que temos? Oh! Quebra-cabeça! Eu posso acabar com isso em um segundo! Eu amo esqueletos! Acabou! O que? Não! Tá tudo errado! Agora vou montar o quebra-cabeça direitinho! Que homenzinho fofo! Ei, Enid! Olhe pra trás! Eu falei que gosta de esqueletos! Bate aqui, Frank! Meus dentes! Os doces roubaram meus dentes! Frank! Sente-se enquanto eu cuido dos seus novos dentes! Bem, eu tenho uma assim aqui e o senhor desdentado! Eu vou moldar os dentes mais bonitos do mundo pro Frank! Legal! Uma boca cheia de dentes arco-íris! Fica melhor do que isso! Novos dentes estão a caminho pra você! Incrível! Tá bom! Não! Precisamos de mantimentos! Legal! Vou cortar minha mandíbula de papelão! Quer dizer, obviamente, tudo deve ser preto! Se você cortar unhas postiças, você fica com presas fofas! Pinte-as e coloque-as em gengiva de massinha! Essa bela boca está precisando de um conjunto de óleos! Faça cílios de musgo preto! Adicionando um slime vermelho para vibes assustadoras! Uh! Cara bonito! Seu cara dentuço precisa de um pouco de limpeza! Aqui está minha pasta de dentes! Pensando bem? Fiz minha própria pasta de dente pra você! Obrigada! Aqui! Novos dentes limpos! Adorável! Eu também gosto! Vote em quais dentes ficaram melhor! Olha o que eu tenho! Pó-pó! Tão lindo! A galinha precisa de penas de massinha! Uh! Penas de massinha estão saindo! Também deve haver um pente por cima! A galinha não é mais tão careca assim! Bravo! Amasse minha massinha! Do trabalho! Obrigada! Vou cortar penas de asa disso! Agora você está pronta pra voar, galinha! Alguns ovos toam bem, Frankie! Oh! A galinha botou um ovo de massinha! Que engraçado! O que eles estão fazendo? Mãozinha! A gente pode fazer melhor! Vou fazer furos em um frasco de plástico! Agora parece uma peneira! Legal! Esprema massinha por ela! Ah! Aqui vamos nós! Tudo que temos a fazer é apimentar o povo com chapéu e óculos! Qual brinquedo foi melhor? Oi, minopila! Esse é o meu passarinho! Devolva! Você devolva! Não, você! Meninas! Vocês são amigas desde bebês! Solta! A opila é minha! É isso! Aqui está um brinquedo novo! Façam slimes! Isso é pra mim! Obrigada! Misturando ingredientes de slime! Vamos adicionar um toque de cor! E, obviamente, glitter! Em seguida, vou mexer o slime usando um mixer de slime manual! Gira, gira, gira! Ah, sim! Meu primeiro slime está pronto! Vamos colocar em um pote! Aqui está minha coleção de slimes fofos! Amor do arco-íris! Vibe de unicórnio! Marshmallow da sorte! Nojo triplo! Vou fazer slimes venenosos! Um conjunto de olhos! E pura maldade! Aqui está minha coleção de slime! Ensopado de teia de aranha! Tônico de asa de morcego! Como ficou? Não é bem a minha praia! Bem, vamos comparar nossos slimes! Qual coleção vocês acham melhor? Estou morrendo de fome! Frankie! Nosso prato do dia! Enidia acorda! Frankie, plano B! O Kid Grill! Obrigada! Vou ter muita comida! Fechando! Nossa, está tão fofo! Você pode grelhar literalmente qualquer coisa! O mini kebab está pronto! Passando para a segunda parte! Uma panqueca! Ah, não! Está tudo bagunçado! Frankie, traga a minha churrasqueira de caixão! Meu espeto não tem nada além das melhores coisas! Olhos, dentes e vermes! Ei, Frankie! É hora do almoço! Bom apetite! Bom apetite! Bandinha! Quer ir ao cinema? Não? Que pena! Eu adoraria isso! Obrigada! Esse filme de terror é hilário! Mãozinho estava rindo até a morte! A cena da motosserra é a melhor coisa que eu já vi! Chato! Devagar! Peguei! Eu fui sequestrada! Isso claramente não é o feioso! Bandinha ainda não voltou! Espero que esses caras legais a tenham visto! Vocês viram uma menina com marias chiquinhas assim? Não, não vimos! Licença! Você viu uma menina dessa altura? Com uma cara de paisagem? Não! Onde estávamos? Deve ser impecável! Onde devemos procurar nossa filha? Suas lágrimas estão me deixando maluco! Mãozinha? Você está sugerindo colocar cartazes de desaparecida? O Mãozinha sabe o que faz! Espero que funcione! Oi! Ah, Vandinha! Será que ela realmente desapareceu? Você conhece a Vandinha? Como isso é incrível! Ela fez uma amiga! Vão à sua casa pra ajudá-los a encontrar a Vandinha! Boa ideia! Vou verificar o armário! Ninguém! Ah! Olá, vovó! Quem na terra é essa? Qual vestida é mais minha praia? Você poderia melhorar bastante seu estilo! Que grosseria! Que grosseria! Então, o que vem a seguir? Eu tenho torturas terríveis reservadas pra você! Básico! O quê? Tá! Ah, está quente! Ela também não está aqui! Ufa! Isso me assustou! Poderia estar atrás do sofá! Vandinha, onde você está? Nenhuma menina pode lidar com isso! Tortura alimentar! Cheira tão bem! Bem, tudo bem! Fast food! Eu normalmente não como! Uau! Tão bom! Esse hambúrguer é muito melhor do que as receitas do tio Chico! O quê? Como você conseguiu isso? Agora estamos falando! Não faça nada de louco! Isso é sangue! Tão assustador! Uma pena! Isso é curioso! Uma espada! Isso é exatamente o que eu preciso! Olha o que eu encontrei! O sequestrador deve ter tirado a Vandinha de seus pés com a espada! Duvido disso! É! Eu esqueci que... Só pra você saber... Eu também posso lutar bem! Melhor ficar longe! Phoebe! O que você fez com a sala? É melhor esconder a espada! Vamos passar pelo quarto da Vandinha! Devemos nos separar! Que cama confortável! Ninguém debaixo dos travesseiros! Também não debaixo da cama! Ai! As tranças ficam bem em mim! Eu já pareço a Vandinha? Eu acho! Vandinha! Não! Só vendo coisas! Encontrei ingressos! Eu digo que vamos para um quarto do pânico! Vamos nos divertir! As chances são de que a Vandinha estará lá! Me diga! Nossa filha veio aqui? Estamos à procura dela! O que o assustou? É uma foto do Halloween! Nossa filha fica assim! Sentimos muita falta dela! Sinto muito por você! Sem abraços pra mim, no entanto! Tão sem coração! Algo terrível reservado pra você! O filme de terror mais assustador de todos os tempos! Filme lindo! Ah, é? Nesse caso? Olhe pra isso! Ah, não! Guarde isso! Com licença, você viu nossa filha? Claro, eu vi! Sério? Eu sou sua grande fã! A maneira que ela dança! Estou obcecada! Vamos sair daqui! Onde mais procuramos? Há quanto tempo ela está nos perseguindo? Eu me pareço com ela, não é? Ah, não! É uma fã da Vandinha! Ajuda necessária! Alô? A caminho! Eu poderia dançar pra sempre! Ei! Pere com isso! Nossa! Hã? Incrível! É uma nova tendência! Tudo menos isso! Vou cobrir cada unha com esmalte rosa! Ah, não! Onde está nossa menina? Devemos olhar pra lá! Um policial! Pegue o Gomes! Para que precisamos de um policial? Ele vai nos ajudar! Policial! Não! Não vou embora! O que devo fazer? Desculpe entrar! Estamos à procura da nossa filha! Ela está desaparecida! Estou ocupado! Nada que eu possa ajudá-lo! Espera! Eu já vim em algum lugar antes! Finalmente! Ah, esperança! Eu me lembro dela! Aqui está ela! No trum-trum! Ah, não! Ah, sim! Estamos indo! Espera um segundo! Há também imagens da câmera de segurança! Parece sua filha! O quê? Nossa menina foi sequestrada! Desaparecida! Ajude a encontrá-la! Você assume que esses cartazes serão úteis? Que tal isso, Vandinha? Ninguém pode reconhecê-la ou encontrá-la agora! Ha, 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 ha! Está ficando chato aqui! Acho que vou! Parada! Opa! E quanto a isso? Cuidado com as minhas mãos! O quê? Ai! Espera aí! Eu quero gravar um TikTok! Você me ajudaria! Ligue sua câmera! Você está indo bem! E eu tenho que ir! Um monstro! É muito perigoso aqui! Preciso me esconder! Você voltou! Tense! Vandinha foi sequestrada por aqui! Devemos vasculhar esse lugar! O caixa desmaiou! Vandinha não está aqui! Ninguém! Nossa garotinha está sozinha lá! Você pode ouvi-la? Esse som está vindo de lá! Uma porta secreta! Ela está lá! Não se mova! Tire a máscara! Tenham piedade de mim! Sua psicopatinha! Você é perfeita para a nossa família! Já!